Galera, eu inicio nesse jogo, todo barrigudinho, olha só mano, que barriga estranha, parecendo uma tampa de um privado, você é louco Galera, querem jogos novos? Deixa o like aqui no vídeo, beleza? Deixa o seu likezão aí, que vai ter jogos novos pra vocês E se inscreve no canal, vamos chegar em 1 milhão e 600 mil inscritos E eu só vou começar a comer aqui, pra ficar bem forte, se vocês deixarem o like nesse vídeo no 3, beleza? Se não, eu não vou farmar não, galera, não vou ficar forte não Vocês tem que deixar o like no 3, que além de comer esse alimento aqui, eu ainda vou pegar alimentos melhores E também vou estar gastando muito Robux nesse vídeo Então eu vou contar até 3, e geral deixa o like, beleza? E aí eu vou começar a ficar bem fortão aí, pra derrotar todos os jogadores aqui desse jogo, beleza? Vamos nessa, 1, 2, 3, deixa o like, ó, vi que muita gente não deixou o like Vou contar até 3 de novo, e quero ver todo mundo deixando o like Aí eu começo aqui a jogar, e vamos ficar fortão, beleza? Ó, todo mundo junto, hein? Eu tô de olho, vamos nessa 1, 2, 3, deixou o like? Agora eu começo a comer, toma, começa a comer E menina, você tá fazendo o que aí em cima de mim? Você tá fazendo o que aí em cima de mim? Vem, vem pra briga, rapaz Vem pra briga, você é do meu tamanho, vamos aproveitar aqui e brigar, já que somos do mesmo tamanho Porque galera, se eu for enfrentar o gigante, eles vão me dar mal Eles vão apenas dar uma pisada em mim, já era pra mim, hein? Vem menina, vem aqui menina, vem, toma socão Toma socão, é isso, ela vai ficar fugindo Ela não é de briga, galera, ela não gosta de brigar não Ó um frango, véi, que é isso aqui? É um frango? Eu tô ficando maluco É um cavaleiro misturado com sei lá o que E só sei que ele é mais forte que eu Ele vai acabar com minha raça, galera Eu vou apanhar, ó meu Deus Eu vou apanhar, mesmo assim eu tô tentando, hein? Mesmo assim eu tô tentando, que eu não sou De arregar não, rapaz É, é nessa de não arregar que eu morri Me quebrei todo e saí voando minha cabeça Né? Beleza, beleza Peraí, o que é isso aqui? É um portal? O portal para a lua 10 reencarnações, 10 reboot E podemos ir para a lua, galera Tem até uma cratera aqui da lua, rapaz Que teleporte lindo e maravilhoso Ou eu gasto esses Robux aí, né? Ó, 649 Robux Ou 10 reboot Deixa quieto Depois eu gasto o Robux e vou para a lua daqui a pouco, hein? Assista o vídeo até o final Quem quiser me ver na lua aí Pegando os alienígenas na pancada Na porradaria, beleza? Então é isso aí, galera Tô com 2.500 gemas Ó Vou lá pegar pets Eu acho que eu tenho isso aí de gemas Porque eu peguei recompensa do grupo do jogo Sim, galera Ali no meio tem um baú ali, ó Que é baú de recompensa do grupo do jogo Então entra no grupo do jogo E pega logo suas recompensas Porque aí você vai iniciar que nem eu Com 250 de força E ainda 2.500 de gemas Aí é maravilhoso demais O link do jogo tá na descrição E no comentário fixado É só clicar e vir jogar, beleza? Galera, aproveita que esse jogo tá muito viciante Ô joguinho viciante Credo, tem um submundo ali, ó Que é 5 Rebirth, véi Cê é doido Agora vamos vir aqui Tentar pegar um pet bem maneirinho Mas antes eu vou comprar Algumas gamepads Que podem me ajudar A conseguir pegar um pet muito bom, né? Então eu vou pegar De abrir 3 ovos Agora eu vou pegar esse aqui De sortudo E vou pegar ali o de super sortudo Peraí, deve ser muito caro Vamos ver o preço aqui, rapaz Primeiro, né? Porque eu tenho que gastar Robux Com outras gamepads mais importantes Tá bom? Ó, quanto que é esse aqui? Ah, dá pra comprar 699 Robux Eu tenho bastante Robux aqui, galera Mas mesmo assim Eu vou comprar as gamepads mais importantes Pra ficar forte e rápido, beleza? Vamos lá então Com sorte E aí me dá abrindo 3 ovos De uma só vez Bora, 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 meu filho Ó, tem gamepads e abrir ovo Mais rápido ainda Cê é louco Peraí Peraí, eu peguei uma aura Foi isso? Eu tô achando que eu peguei uma aura, hein? Vamos ver nesse tanto Calma aí Peguei um efeito Acho que é efeito o nome Aí, ó Efeito ali de novo Peguei um pet épico Como assim, galera? Peguei um pet épico Calma aí Vamos equipar eles, então Tá aqui o pet, ó Dando mais 6 de energia Mais 40 de força Aí temos aqui esse pet titã Peraí, esse pet titã Nossa, é muito bom, galera Eu acho que é esse aqui de bônus, ó Ah, galera Será que a força que eu ganhei As gemas e pet tudo Foi desse pacote premium? É, o pet eu sei que foi Aqui, ó Pet titã Eu ganhei, né? Nossa, galera Será que a força gemas eu ganhei Só desse bônus aqui? Talvez, galera Não foi só do bônus não, viu? O grupo do jogo dá recompensa sim Agora não sei o que eu ganhei Se foi força ou se foi gemas Mas o que eu ganhei, eu ganhei Então, ó Não esquece de jogar o jogo Que o link é até na descrição Aí você vem, galera E depois clica ali no criador do jogo Que é o grupo, né? Tá ali o nome do grupo Você clica Vai conseguir entrar E vai conseguir ganhar as recompensas Agora vamos lá, ó Peguei aqui mais cristais É isso Mais cristais de novo Aonde? Cadê, cadê, cadê? Aqui é mais 350, mano Porque eu abri 3 ovos Ganhei mais 350 aí de cristais Agora vamos voltar aqui E equipar as coisas que eu quero, ó Nossa, esse titã Vai me deixar muito forte, galera Mas eu só posso equipar apenas um pet Então eu vou ter que comprar Essa Game Pass de 499 Robux E agora vamos equipar esse titã aqui E vamos ver rápido, né, galera? Pra... Senão vai ficar sem graça Ficar só aqui comprando pet Eu preciso brigar aí com as pessoas também, né? Preciso tirar um PVP E eu acabei de equipar esse efeito aqui O que que ele faz? Vamos ver, ó É quando vai comer? É quando vai comer Olha que efeito maneiro É isso aí, galera Nossa, 500 de força Galera do céu Eu tô farmando muito, véi Tô falando Esse pet titã Vai me deixar muito forte Olha o meu tamanho já Mas meu Deus do céu O cara pisou em mim Eu caí com a cabeça Dentro da moita Foi isso Caí com a cabeça Dentro da moita, véi Peraí, tem uma pirâmide ali do outro lado É, olha lá, ó Tem uma pirâmide lá do outro lado, né? Eu acho que a gente precisa ir caminhando até lá, ó Tem um cadeado ali E com certeza deve ter um limite de força, né? Só entra lá quem é fortinho, rapaz E peraí, tem um carrinho aqui de comida Será que eu consigo pegar ele, ó? Vamos ver, ó Que eu peguei um cachorrão Nossa, peguei um lanchão que tem dentro, ó Peguei um lanchão Achei que seria um cachorro quente Mas na verdade foi um hambúrguer gigantão, ó E tô comendo esse hambúrguer aqui E vamos ver se eu tô ganhando alguma força Nossa, ganhei muita força Cadê minha barriga? Não, tem alguma coisa de errado? Minha barriga sumiu Mas eu fiquei com uma papada aqui no pescoço, né, ó Pode ver Minha barriga foi pro pescoço, será? Eu quero minha barriga de volta Porque nesse jogo, galera Por incrível que pareça Cada vez mais gordo você é Mais forte você é Então você tem que comer muito E ficar com a barrigona mesmo e pronto É que nesse carrinho aqui Não mostra minha barriga Mas quando sair daqui Com certeza eu vou ficar com o barrigão Quer ver, ó Mano, olha o meu barrigão Que isso, velho Meu barrigão, galera Parece uma bola de futebol Ô, louco Agora tem aqui o número 3 O que a gente faz no número 3? A rota A gente simplesmente arrota Que nojo, mano Olha só esse negócio fedorento aí, ó Que nojo, credo, galera Ó, e vamos na loja Que eu ainda não mostrei pra vocês Sobre essa loja aí, galera Tem uma loja lá na frente Com hambúrguer em cima Que é onde a gente consegue aura E a aura aumenta a nossa força É onde a gente consegue também alimentos melhores, né Pra farmar ainda mais Se eu já tô farmando um monte Imagina pegando alimento Nossa, véi O cara criou ali um terremoto O cara pisou no chão Quebrou tudo Jogou eu pra longe Pra fora do mapa ali, véi Cê é louco? Pera aí Tem um tal de tutito É isso Tutito Esse tutito aí É um esqueleto Olha lá Um esqueleto barrigudo, véi Como assim? Um esqueleto não tem carne? Como é que tem uma barrigona dessa, véi? Vamos chegar perto aqui dele, galera Vamos chegar perto dele, ó Enquanto isso eu vou farmando Eu vou comprar o clique automático Olha aí, ó Esqueleto, mano Tá vendo? Olha lá o esqueleto, véi Cê é louco Véi, esse bacon hair gigante Tá chato, véi E pra vocês verem Bacon hair, quando a gente vê um bacon hair Nós falamos Ah, é um noob É um iniciante Nesse jogo não Nesse jogo aqui os bacon hair São tudo pro, galera Não sei o que acontece Com os bacon hair Que é tudo pro, véi Você entra no jogo Tem um bacon hair gigante Quebrando todo mundo na pancada, rapaz E ele tá aí, ó Toda vez me derrotando Cê vai se ver comigo Quem avisa amigo é, rapaz Cê nunca viu esse ditado, não? Foi? Quem avisa amigo é Quanto de força ele tem, galera? Pelo amor de Deus O cara é muito chato, véi Vamos ver aqui, ó 25 mil? Ah, não, mano 25 mil de força? Ah, não É muita coisa Mas eu vou chegar lá Calma Esse poder aqui, número 4 Faz o que? Vamos ver, ó Número 4 Será que... Ah, não, galera Ele não pisou, não Ele deu uma cabeçada, véi Ele usou esse poder pra me derrotar Ó, ó, ó Toma no chão a cabeçada Ô, louco, o cara me derrotou na cabeçada Foi mais humilhante ainda Socorro, galera Ele quase me derrotou Eu aguentei uma pancada dele Eu aguentei uma cabeçada dele, mano Nossa, já tô ficando fortinho, hein Daqui a pouco eu vou aguentar todos os golpes dele E vou acabar com ele Olha lá Ele derrotou aquele cara da barriga amarela Tá vendo que é cara ali, ó Zezinho Gameplays Ali, ó Que tá bem ali na frente, ó Barriga amarela Então, o cara deu uma cabeçada nele Coitado do Zezinho, mano Corre, Zezinho Corre que vai dar ruim, mano Ô, louco O esqueleto ali, galera Tem o petzão gigante Então o pet cresce junto com a gente É, ó Meus pets tá crescendo Nossa, então meus pets Vai ficar gigantão Bonitão E agora, pelo amor de Deus Vamos chegar ali na loja É, se esse bacon hair deixar, né Que já vem um gigante Mano, ele é o titã, véi O cara é gigante demais Ele tá vindo com tudo pra me derrotar O que que aconteceu? Ele saiu do servidor? Não Ele só ficou pequeno e pronto O teleportou pra algum outro lugar Configurações Tem como ficar pequenininho? Tem, ó Tem como escolher o tamanho, né O máximo Energia máxima Que energia é velocidade, né Ah, então ele pegou o tamanho dele E colocou pequenininho Pra conseguir correr mais rápido, eu acho, hein Será que ele tá aqui Passando nos meus pés Nesse exato momento? Ele deve tá por aí Em algum lugar, galera De longe nem dá pra ver, ó São tudo formiguinha, né É isso Mano, até que eu tô ficando bem gigante, hein Aí, galera, ó Esses impulsos aqui É a loja de Robux, né Aí aqui tem a comida, ó A comida Já posso melhorar o alimento? Já, né Vamos comprar aqui, ó Compra É, ó 300 cristais Pronto Panqueca é quantos cristais? 2.500 Não tenho o suficiente Então não vou pegar agora, não Daqui a pouco eu pego uns alimentos melhores aí, tá bom Já peguei o melhorzinho um pouquinho, né E agora tem umas auras aqui, galera Incrível demais Olha pra essas auras, mano Que auras lindas Eu quero pegar Com certeza eu quero pegar E agora vamos aqui pra loja de Robux Mas antes deixa eu pegar meu prêmio Peguei meu prêmio Peguei meu prêmio Ganhei energia, hein Ganhei energia Ó, troféus Vamos pegar aqui, ó Gemas, gemas e gemas Pera aí Já posso melhorar meu alimento de novo? Já tem mais do que? 2.500 É isso Galera, vou começar a apelar pro Robux, beleza? Já passou da hora de apelar pro Robux Então vou apelar, é agora Ó a panqueca aqui, ó Compra Só compra, pronto Só compra essa panqueca E esse poder aqui, número 5 É o que? É um peido? Nossa, mano Olha o peidozão, véi Cê é doido É isso, galera Ó a panqueca como é que tá aqui, ó Gigante na minha mão Tô comendo E tô ficando forte muito rápido, hein Já tô com 8.000 de força Logo, logo Já vou ser o top 1 aqui Desse servidor E pra me ajudar nisso Eu vou comprar algumas Game Pass aqui, beleza? Vamos ver aqui em passes Ó O dobro de gordura Aí tem ali também O... A comida dupla Ô louco, mano Comida dupla Ah, vou ficar pró Já comprei o dobro de gordura Comida dupla E agora comei mais rápido É isso, galera Nossa, vou farmar demais, demais, demais Cê é doido Pera aí O dobro de energia O dobro de cristal Ah, eu vou querer tudo desse jeito, né, galera? Vamos lá O dobro de cristal Aí vamos pegar aqui agora O dobro de energia Porque aí com gemas A gente consegue alimentos melhores Com energia A gente vai correr mais rápido, né? Quando um... A gente pega uma esteira Ah, então Tem que pegar uma esteira Pra treinar aqui, galera Eu preciso pegar também E treinar numa esteira Pra correr mais rápido, né? Daqui a pouco eu faço isso, viu? Daqui a pouquinho eu faço isso Mas aonde que tem esteira aqui? Que até agora eu só vi cadeira Eu não vi nenhuma esteira Eu juro pra vocês Eu estou sem acreditar, galera Que eu já sou top 1 do servidor, mano Eu já sou top 1 Que é isso Será que o senhor der um pisão aqui no chão? Uma cabeçada, vai Vai, uma cabeçada Ó o poder da cabeçada Teile Ó, Teile Poder da cabeçada Derrotei alguém? Eu acho que não, né? Ó, vamos vir aqui pra frente, ó Pera aí, pera aí Deve ter pessoa aqui pra frente, ó Tem um naniquinho ali no chão Ó, tem uns três pequenininhos ali no chão Ó, a cabeçada Nossa! Derrotei todos Joguei todos pra longe, mano Vocês viram ali os naniquinhos tudo voando? Agora eu preciso pegar alguém do meu tamanho, né? Preciso pegar um gigante e dar uma sua Mas antes, deixa eu ver se tem alguns outros naniquinhos por aqui Pera aí, pera aí, pera aí Ó, tem uma pessoa ali com panqueca Que isso? Que jogador é esse, véi? É um jogador rebaixado? Aí, ó Um jogador chamado John Ele é rebaixado, hein? Cabeçada nele, ó Toma Será que pega? Toma a cabeçada, ó É, eu não consegui derrotar ele Mas joguei ele pra longe Cabeçada de novo Vai, cabeçada mais uma vez Toma E aí, aí, John? E aí, John? Rapaz, esse John é forte, hein? Ou acabei com ele agora? Não, vou chegar mais perto Bora Bora, pelo amor de Deus Eu preciso de mais velocidade, galera Com mais velocidade eu consegui acabar com ele Toma a cabeçada de novo É, tá parecendo coisa aqui de pet na frente Não consigo enxergar nada Aí eu venho aqui e coloco, sei lá, 2 de tamanho Vai, 2 de tamanho E com 42 de energia Eu acho que eu vou ser veloz É, não tô muito veloz, não Mas já dá pro gasto, né? Agora eu posso chegar perto de uma pessoa aqui e dar de soco E aí, Becorrer? Você acha que é fortão? Aí, ó Aí, ó Trolei o cara, véi O cara achou que eu era noob Cheguei de soco nele Olha só, galera, ó Como é que eu tô Socão aí, ó Vermelho, top Gostei, hein? Gostei desses efeitos Ó o gigante aqui rebaixado, galera Eu tava tentando derrotar o John O tal de John Vamos ver, acabei com ele, eu acho, hein? Ainda não? Ô, louco Esse John é forte, mano Quanto de força tem esse tal de John? Vamos ver Aqui quem é o John, ó Tem 25 mil aí de força Por isso que eu não tô conseguindo derrotar ele com facilidade Mas eu sou um pouco mais forte que ele E logo, logo eu vou acabar com a raça dele E aí, John? Você ainda tá vivo? Não, mentira Mentira que esse John ainda tá vivo Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou pegar aqui, ó O dobro O dobro de dano É isso Vou acabar Vou acabar com a raça desse John agora, véi Galera, eu preciso ir derrotando todo mundo que é forte aí, tá? Vocês sabem que eu já derrotei os naniquinho ali, né? Agora tá da hora de derrotar quem é fortão Porque eu já fui muito humilhado pelos gigantes, né? Os gigantes acabaram com a minha raça Aí eu peguei a Game Pass dobro de dano E acabei com o John E essa menininha, lembra dela? Que ela tá fugindo de mim, ó Nossa, mano Apenas um soco Acabei com ela Ficou sua barriga no chão Apenas a barriga dela no chão Coitada, véi Ali, ó Ali quem é o John? Ó, é uma menina, na verdade, né? É uma menininha, na verdade, véi E o esqueleto? Ó o esqueleto O esqueleto era fortão Gigantão Vamos acabar com ele? Galera, que ele bem correr Que era bem fortão Ele sumiu do mapa Simplesmente sumiu do mapa Ou ele tá aqui ainda? Não, pera Se ele estiver aqui ainda, eu vou atrás Esse João aqui, não, né? Não Esse Zezinho não era Esse Zezinho é o que eu tava apanhando também Ó, mas ele tá chatão, ó Ele tá derrotando menina Vou ajudar você, menina Eu vou te salvar É isso Derrotei o bem correr E salvei a menina, véi Ó lá, ó Agora podem ficar aí de boa Com seu picolé E é nóis Eu percebi que eu preciso de energia Porque eu sou muito lento Peraí Mais 10 de energia Vai custar 1.400 robux? Não, 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 não É muito caro É muito caro Deixa quieto Vamos deixar quieto mesmo Eu vou pegar um desses pets aqui, ó Ele já deve me ajudar bastante Quanto que é esse vermelho aqui? 299 robux E esse aqui é quanto? 249 É, o melhorzinho vai ser o do 299, eu acho, né? Ou esse do meio aqui? 399 É, esse do meio Com certeza é muito bom Não consegui comprar E esse aqui? Vamos ver esse aqui, ó Vermelhão, topzão Tomara que eu consiga, galera É um pet de 6 cabeças E deve ser muito forte Não consegui comprar, é Não tô conseguindo comprar nenhum desses pets E aí, bem correto Tá brigando comigo? Nossa, apenas um soco Derrubei ele Deixei ele com as pernas abertas no chão Que isso? Galera, eu fiquei na Nico aqui Pra derrubar gigantes Já que eu fui muito humilhado Por gigantes aí, né? Então tem que acabar com gigantes E com o Nanico também Vai sobrar ninguém Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o Bacon Hair de novo, mano Tentando derrotar uma menina Véi, esse Bacon Hair Ele não para quieto Ele quer derrotar todo mundo Então ele vai se ver comigo E vai ser agora A menina tá dando cabeçada também Nossa, acabou com a menina, véi Ha, ha, ha Acabou com a menina, véi Tá doido Despedaçou ela Vem aqui, vem aqui Foge não, foge não Eu acho que eu vou conseguir passar dele, hein Bora, bora, bora Eu preciso um pouco mais de velocidade Galera, eu não tenho mais que isso, véi Eu preciso de mais velocidade O que pode me dar mais velocidade Pelo amor de Deus É, tem que pegar uma esteira E treinar a velocidade, viu? Porque eu não tô conseguindo correr quase nada Ó, o mano já subiu até em cima da cadeira aqui Né, pra não ser afetado por mim, né Pra mim não dar uma surra nele Vai, vou interagir na cadeira Ó, subi na cadeira Agora eu vou pegar ele Ele tá correndo Ele tá correndo Corre não, mano Corre não É, ele vai ficar correndo até amanhã Olha, ele deu uma cabeçada em mim Opa, só porque você me deu uma cabeçada Agora você vai se ver na minha mão Rapaz, o cara corre rápido demais, véi Eu vou conseguir acompanhar ele, galera Nossa, eu vou conseguir Ele parou pra dar cabeçada e se deu mal Nossa Bem na hora que ele deu a cabeçada Eu dei um socão aqui de Kung Fu, rapaz Acabei de liberar aqui o poder do tapa também Agora tem tapa, hein E vou acabar com esse B Correr gigante aí Na base do tapa, vocês vão ver E tem aqui o elemento duplo, né Agora, ó Ó, dois hamburgão comendo Nossa, agora dá pra ganhar o dobro da força Ó o tapa, véi Nossa, acabei com o B Correr no tapa, mano Cê é louco E galera, é só pra vídeo, beleza Tô derrotando outros jogadores Mas é só pra vídeo Eu não sou esse jogador chato Que fica derrotando as pessoas E atrapalhando o jogo o tempo todo não, tá É só pra vídeo, beleza Galera do céu, eu tô farmando muito 42 mil de força agora E esse número 8 é o quê? Que poder que é esse? Agora, galera Esse poder a gente pula e dá um socão Então pra esse poder Eu preciso ficar gigantão, né Vamos lá, o máximo de tamanho 50 É, pelo jeito de 50 é o máximo Mas eu buguei, fiquei embaixo da terra Aí, ó Nossa, meu barrigão, mano Nossa, tô com barrigão que nem eu Consigo ver, ó Ó, ó o tamanho desse barrigão Tá doido Cadê, cadê, cadê Vou usar esse poder aqui Vou usar esse poder em cima de alguma pessoa, hein Vamos lá, deixa eu ver se tem alguém aí embaixo de mim Tem, tem Tem uma aqui treinando, ó Vai, eu vou dar esse super socão, ó Ó, já pulei E já deu socão Nossa, mano Derrotei um monte de gente, ó Um aqui, um ali E teve mais outro ali pra frente O alcance é gigante Porque eu sou gigante, né, galera Ó, aquele becorrer Eu vou dar esse pulo com esse socão E vai pegar nele, quer ver, ó Ó lá, pegou nele Pegou não? Foi por pouco Pegou, na verdade Uxi Pegou, mano Ô, louco Se soco tem um alcance absurdo Eu tô muito gigante também, né Com certeza esse aqui vai ser o tamanho máximo, tá, galera Vou continuar treinando um pouquinho Mas deve ser o tamanho máximo Porque eu não consigo ver o corpo todo Só consigo ver assim, ó Só a parte do meu pescoço A cabeça E pronto Não consigo enxergar quase nada Como eu estou muito gigante Eu decidi cair fora pra lua, galera Então vamos nessa 649 Robux Desbloqueando a lua com sucesso E agora sim Eu quero ir pra lua Ó o foguete indo embora, véi Cê é louco Muito bom, galera Vamos ver, vamos ver como é que é a lua Cheguei, hein Cheguei Nossa, tem uns carrinhos de cachorro quente aí De lancha gigante Tem umas cadeiras aqui gigantes também Pra gente tá sentando na cadeira aí, né, galera E aqui na lua tem umas orbs Olha só Tem umas luzes no chão Que deve dar força, energia, sei lá Alguma coisa Vamos pegar essa aqui pra ver O que que vai dar, ó Deu mais uma energia Nossa, galera Gaguei mais energia Então se eu pegar essas esferas Eu vou conseguir ganhar uma velocidade bacana aí, né Vamos ver esse ovo aqui Que pet que eu posso tá pegando É, com certeza dá pra pegar um pet maneiro Mas eu vou deixar essas gemas aqui, galera Pra mim tá usando aí, né Com melhoria de alimento Pegar alimentos melhores Apesar, galera Que eu já cheguei no tamanho máximo Eu não preciso tá pegando alimento nenhum mais, ó Realmente o tamanho 50 é o máximo Galera, eu já consegui o tamanho máximo Por isso que eu não vou mais farmar, beleza? Eu pensei tá comprando alimentos melhores Fazer outras coisas aqui no jogo Mas eu já tô no tamanho máximo Já tô muito fortão E é isso Esse foi o vídeo Se quiser a parte 2 É só apoiar muito esse vídeo aqui, beleza? Então é isso, galera Não esquece de jogar o jogo O link tá na descrição Comentário fixado Clica e vem jogar E galera, não esquece aí De clicar nas telas finais Pra vir assistir outros vídeos, hein Então clica e vem assistir outros vídeos Deixa eu só ficar um pouquinho grandinho aqui Pra vocês verem a barrigona, ó A barrigona como é que fica, mano Fica muito engraçado o personagem, véi Olha pra isso Olha pra isso também da barriga Muito bom Então é isso Esse foi o vídeo E até a próxima Falou!